E gente eu pintei o cabelo agora e aproveitado eu coloquei uma coisa leve minha no meu cabelo mas isso não é verdade é uma presilha Isso é uma massa que vem na presilha Vem aqui comigo Gente eu vou colocar o maior de cabelo aqui Ok Gente agora parece mais real né Deixa o maior de cabelo aqui pra vocês